Esta cena se repete diariamente centenas de vezes na fronteira da Síria com a Turquia. São pessoas que deixaram para trás tudo o que levaram uma vida inteira para construir. Os refugiados tentam salvar suas vidas da repressão do regime do presidente Bashar al-Assad. Antes de vir para cá, eu estava refugiado em Alep, mas tivemos que fugir de lá também. Há tiros, explosões, centenas de pessoas estão mortas. Segundo as autoridades turcas, entre 200 e 700 sírios chegam à fronteira todos os dias. Esse número tem aumentado desde que o exército sírio invadiu áreas controladas pelos rebeldes em Homs e Idleb nas últimas semanas. Nesta terça-feira, a oposição síria reunida em uma cúpula em Istambul pediu ao presidente Bashar al-Assad que retire os tanques da cidade síria e prove sua boa-fé depois de aceitar o plano proposto pela ONU.